Bom, a gente tem um chamado agora de Brasília, a Luciana Verdolim vai chegando com a gente aqui nessa cobertura especial no Jornal da Manhã. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, falando ainda sobre eleições deste ano, anunciou que a sigla não vai compor uma federação partidária nas eleições de 2022. Quais os maiores detalhes dessa informação, Luciano, que mais se sabe sobre o MDB e outros partidos? Olha, Adriana, o que Baleia Rossi está sinalizando nesse momento? Que quer investir, pelo menos por enquanto, na candidatura de Simone Tebbit, quer inclusive dar um up na candidatura, divulgar mais o nome da senadora, ela já tem feito encontros em vários estados brasileiros, nesse momento ela está focando na necessidade de garantir uma energia mais barata ao consumidor brasileiro e Baleia Rossi disse o seguinte, que segue na candidatura própria e que no próximo dia 10, Simone Tebbit inclusive será a porta-voz do MDB nas inserções do partido na televisão, aquela propaganda partidária que retornou à televisão agora em 2022. Fez questão de ressaltar, como o Zé até já havia antecipado, que segue no diálogo aberto com União Brasil e PSDB e se coloca aí como uma alternativa à polarização que existe hoje entre as candidaturas aqui do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula. As conversas em torno das federações, elas estão sendo feitas por várias legendas. O PSDB e o Cidadania, por exemplo, já anunciaram que pretendem se unir em federação, mas os dois partidos, as duas legendas, mantêm candidatura própria. Então, essa discussão é muito mais complicada do que se fazia crer inicialmente. Vale lembrar que o que significa federação? É uma união de legendas que precisa ser mantida durante os quatro anos de mandato das pessoas que forem eleitas agora em 2022. Por isso, é tão complicado garantir essa união, garantir esse acordo, levando em consideração principalmente conversas que precisam ser feitas nos estados e municípios.